É muita coincidência a gente viver se encontrando. Significa alguma coisa? Duvido muito. É, eu concordo. Você poderia escrever seus papéis alguma coisa tão interessante como você. O que você vai fazer? Abrir meu clube de jazz. Isso vai ser sempre assim? Eu acho que vai. O que foi? Vai doer. Eu estive com a Ana. Eu estou apaixonado por ela. A gente está saindo há um ano. Começou na vernissagem dela. Eu estou apaixonada por ela. O número um da minha lista é sair de Beaufort. Acho que sair não vai ser problema. E sim descobrir o que fazer em outro lugar. Como assim? Você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa. Por que você está me olhando desse jeito? Porque você é bonita. Que isso? Eu gosto de olhar as pessoas bonitas. Já faz algum tempo que eu resolvi não me negar os prazeres mais simples da existência humana. Porque como você deliciosamente observou, todos vamos morrer logo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou indo embora de vez. Você nunca mais vai me ver Falar sobre amor é muito clichê. Eu acho que falar que falar sobre amor é muito clichê é que é clichê. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.